Eles são adolescentes e estão aí no segundo ano do ensino médio. São alunos do Colégio Objetivo, aqui de Maringá, e já ganharam fama na Escola de Inventores. Um deles, inclusive, já esteve aqui no Comunidade com o irmão mais novo, nos apresentando o Bibo, o robô biblioteca. E hoje ele veio com mais uma invenção, só que dessa vez, essa engenhoca desses meninos, quem sabe um dia alcance a órbita. Eu estou recebendo aqui no programa o Felipe Naivert e também o Leonardo Gonzaga Rodrigues, dois alunos do ensino médio que vieram acompanhados do professor de Física Vinícius Cabral. Que prazer recebê-los novamente aqui no programa. Felipe, você que já conhece o programa, que já esteve aqui, que nos apresentou o Bibo e agora está trazendo mais essa invenção. Isso. É um foguete, né? Que a gente participou da oitava jornada de foguetes no Rio de Janeiro. Que legal! E está aqui o troféu, ó, gente, na minha bancada aqui, que eles trouxeram, né? O troféu, vocês ficaram em... Segundo lugar. Segundo lugar na nona amostra brasileira de foguetes, com lançamentos realizados durante a oitava jornada de foguetes, que aconteceu, evento que aconteceu no início deste mês, no Rio de Janeiro. Motivo de orgulho, né, professor, pro colégio objetivo? Muito orgulho do professor, do colégio. Esses meninos são fantásticos. Em especial, né? São da sua disciplina. Sim. Eu dou aula pra eles na fase em dois anos. Esse é o meu terceiro ano ano de aula pra eles. Esses projetos começaram no passado. Esse projeto é praticamente todo deles. Eu tenho pouco dedo no meu tênis projeto, mas o projeto é basicamente deles. Ah, que legal! Eu queria que os meninos nos apresentassem. Léo, fala pra gente um pouquinho do seu projeto aí, em parceria com o Felipe. Quando surgiu a ideia de vocês participarem dessa jornada, vocês dois já tinham uma identificação em sala de aula pra se juntarem e fazerem o foguete? Como é que foi que surgiu essa ideia? O Felipe começou, acho que foi no primeiro ano, ou no nono, que ele ainda não usava a reação de vinagre com o macabonato de sódio. Era com pressão manual, mecânica. Ele que começou a fazer o projeto, ele fez a maior parte, é o Felipe. E aí no primeiro ano que eu fui entrar junto com ele, que aí eu fui dando uns ajustes junto com ele também. E nós conseguimos ficar em segundo lugar. Que legal, gente! Que bacana! E começa assim, o Felipe que já disse pra gente, na primeira vez que esteve aqui no programa, que tem aí uma vontade de seguir engenharia aeronáutica, né, Felipe? Fala pra gente. Isso. E aí agora está com essa engenhoca aí do foguete. Como é que é o nome do foguete? FL15. FL15, que é Felipe e Leonardo, né? E o 15 é de 15 anos de idade. E o 15 de 15, gente! Olha, FL15, muito bom, né? A gente vai conferir agora o vídeo do lançamento do foguete. Dá só uma olhada. E aí... Esse vídeo foi feito onde? Esse vídeo foi lá na competição, lá em Barra do Piraí, no Hotel Fazenda, que a gente ficou hospedado. Pra competição, esse nosso lançamento aí atingiu 204,6 metros de distância. E vocês imaginavam que pudesse atingir essa... É, os nossos testes que nós fizemos aqui, em Maringá ainda, nós conseguimos 206 metros, né? Mas era uma pista que tinha um declive, então, assim, a gente ia desconsiderar uma coisa e falava, a gente vai chegar perto de 200. Então, estava bem dentro do que nós já tínhamos testado, já tínhamos trabalhado em cima disso. Que legal! O campeão, só pra ter uma curiosidade, só pra gente saber, a nível de conhecimento, o campeão atingiu qual distância? 225 metros. Então, na verdade, foi pouco... Uma diferença de 5 metros. As duas únicas equipes que lançaram acima de 200 metros. Que legal, meninos! Que orgulho pra gente ter dois inventores aí, né? Dentro aí do Colégio Objetivo, né? Que faz parte aqui do grupo da instituição. Felipe, como é que foi montar essa engenhoca? Então, montar ela foi fácil. O difícil é você ajustar ela pra o melhor funcionamento. A quantidade de vinagre, de bicarbonato de sódio. Que é o combustível. É, o peso do foguete pra... Com a pressão que vai determinar a maior distância que ele vai ir. Vários ajustes, né? Tivemos que fazer. E vocês usaram aí materiais bem básicos, né? É, cano de PVC, que é a base, a garrafa PET, um registro, um manômetro, que é pra medir a pressão dentro do foguete. Então, assim, materiais recicláveis, né? Que é o cano de PVC e a garrafa PET. Aí os outros registros vocês compraram, né? Gastaram aí em torno de quanto pra fazer o foguete? Então, em torno de 150 reais, tudo, todo o conjunto. Todo o projeto. Todo esse protótipo. Isso. E o combustível é essa mistura do bicarbonato de sódio com... O vinagre. O vinagre. Isso. E olha que legal, gente. Física pura. Física pura, química pura, matemática, todas as ciências envolvidas no projeto. A gente vai conferir agora as imagens, né? Exclusivas aí pra TV Unicesumar, que foi feita... Essas imagens foram feitas ontem, né? Olha aí, aqui no campo da instituição. Olha que legal. Pena que a chuva atrapalhou um pouco, né? Porque bem na hora do lançamento do foguete pra nossa equipe, a chuva atrapalhou e a gente teve que suspender as gravações. Mas olha que legal, gente. Os meninos preparando aí o foguete pra ser lançado. Bastante vento também ontem. Então não tava muito favorável ontem? Não, não tava. Pro lançamento? Não passou a chover depois também. Porque tem isso também, o tempo tem que ajudar, né, professor? Exatamente. O tempo tinha que ajudar, o local não era o mais apropriado, porque era curto. Então o nosso foguete, como chega a 200 metros, ali tem um pouco mais de 70 metros. Então a gente teve que dar uma ajustada na pressão que a gente colocava no foguete, na quantidade de vinagre, na quantidade de bucarbonato. Nós temos uma quantidade X que esse foguete aguenta. A gente teve que reduzir bastante ontem pra conseguir não fazer isso. E qual é essa quantidade? A gente usa aproximadamente 850 ml de vinagre pra 85 gramas. Pra 150 gramas de bucarbonato de sódio diluído em 150 gramas de água. Isso. E com essa quantidade ele atinge essa distância? Chega na pressão mais ou menos de 150, 170 libras. Na competição vocês fizeram um lançamento na horizontal, que na verdade, imagino que é pra facilitar a medição. Isso. Na verdade é no ângulo de 45 graus aproximadamente. Isso, mas a competição em si mesmo, ela quer saber qual é o alcance horizontal que você consegue. Então a ideia é 45 graus. Os professores é físicos, eles estudaram isso. 45 graus nós sabemos que o alcance máximo é atingido quando um projete, no caso o foguete, sai a 45 graus da sua base de lançamento. Que legal. E na vertical, vocês já lançaram? Então, é muito arriscado lançar o foguete na vertical, porque ele pode cair na cabeça de alguém. Então, não é recomendado lançar ele na vertical. Tem que ser em campo bem aberto, bem distante, bem isolado, né? Pra que isso não aconteça. Muito legal, viu? Agora, Leonardo, você tem 15 anos, ambos, né, gente? Sim. 15 anos de idade. Essa sua paixão por engenharia já vem desde quando? Quando? Faz uns 3 anos, em média. Eu venho tentando fazer vários projetos pra... Alguns dão certo. Alguns não, né? Porque tem algumas coisas que a gente não consegue comprar. Algumas coisas... E essa é a primeira jornada que você participa? Sim. De Ciências? Nós dois, né? Os dois? Do foguete. Do foguete, sim, né? É. O Felipe já é uma outra competição, né, Felipe? O Felipe vai agora em março, se eu não me engano, né, Felipe? Isso. Da Febrasse. É, de 14 a 18 de março. Levando o Bibo, né? Isso. O Felipe, a gente já sabe o que é seguir engenharia aeronáutica. E você, Léo? Eu ainda não estou decidida qual engenharia eu vou fazer. Mas é engenharia. Mas tem tudo aí pra ser uma engenharia espacial, né? Quem sabe, né, professor? Opa, hoje eu tinha muito orgulho pra mim. Já imaginou se a gente tem um engenheiro espacial aqui de Maringá? Quem sabe um dia, né? Todos os engenheiros espaciais que estão na NASA, de alguma forma, começaram assim como vocês. Na sala de aula, né? Participando de feiras de física, de ciências, né? De feiras astronáuticas, enfim. De feiras como essa que vocês foram participar. De competições como essas, né? Que legal, viu? Agora, vem cá. Quanto tempo que vocês levaram mesmo pra desenvolver esse protótipo? Pra tirar o projeto do papel e efetivamente colocá-lo pra funcionar? Acho que foi um mês, né? Pra montagem. Pra montagem. Mas o projeto demorou mais. Então, a gente começou o projeto, isso já um tempo atrás. Aí a gente fez em um mês, mais ou menos, ele. E ele alcançou os 135 metros que a gente usou pra se classificar pra jornada. Aí ele ficou um tempo parado e depois a gente voltou. E foi mais ou menos mais um mês pra gente conseguir o resultado de 205 metros, que é o atual. Muito legal. Agora, professor, eu confesso que faltei muito na aula de física. Que não é o caso dos meninos aqui. Mas qual outro tipo de combustível, além do que vocês usaram, seria compatível com esse tipo de protótipo? É porque como é garrafa PET, você não pode usar, por exemplo, nenhum tipo de combustível sólido, que vai usar combustão pra poder dar propulsão pra ele poder sair. E aí, qualquer outra reação química que você consiga liberar gás, porque a ideia dessa reação é essa. Quando você mistura o vinagre com o bicarbonato, você libera gás carbônico. E esse gás carbônico que dá a pressurização do foguete pra ele ser lançado. Então, qualquer outra reação química que você consiga liberar gás e consiga pressurizar ele por dentro é suficiente pra fazer isso. É que vinagre com o bicarbonato, o acesso é muito mais fácil e é uma norma lá da competição deles. Mas a gente poderia usar qualquer outra reação nesse sentido. A gente estava pensando também em fazer algum teste com coca e mentos. Colocar coca dentro do foguete e mentos no lugar do bicarbonato de sódio e reagir a isso. Qual a reação dessa mistura da Coca-Cola e do mentos? O princípio é o mesmo. Porque a Coca-Cola, se você deixar ela aberta, ela vai perder todo o gás. O que o mentos faz é ele acelerar esse processo. Ele faz a Coca-Cola perder o gás instantaneamente. Então, a ideia é usar o gás que ela vai perder instantaneamente pra poder pressurizar o foguete. O problema que eu falei, porque eu estava conversando com isso a respeito. Nós temos que tentar fazer testes pra saber exatamente a quantidade de Coca-Cola que a gente precisar, a quantidade de bala que a gente vai precisar, pra poder chegar na pressão que nós desejamos pra poder fazer um lançamento bom. É bom que a gente diga também, né, professor, que nesse horário tem muita gente, muita criança nos acompanhando, que não faça essas misturas em casa, né? Exatamente. Porque a reação, a gente sabe qual é, né? Se essa mistura pode lançar um foguete, imagino que pode acontecer em casa. Então, crianças que estão nos vendo, né, não façam esse tipo de mistura em casa, porque tem que ter acompanhamento de um adulto, de um professor, né, de física que entende pra auxiliar, né? Tanto é que durante a preparação pros lançamentos e durante o lançamento, a gente usava jaleco e óculos de proteção. Isso também como norma do evento. Equipamentos de proteção. Uma das preocupações do pessoal do evento é exatamente essa, a segurança. Pra você soltar o foguete, a gente tem que puxar essa luvinha aqui, ela puxa e solta. Você não pode colocar a mão e puxar. Tem um fio de 5 metros, que era o mínimo possível pra você estar a 5 metros de distância do foguete, pra você poder lançá-lo. Tem uma válvula de aborto, se for necessária, se a gente não conseguir lançar o foguete, por algum motivo a pressão não chegou, não deu certo, tem uma válvula pra abortar isso, pra você despressurizar tudo, pra você ficar lá na frente. Lá na competição, era proibido, por exemplo, você passar pra frente do foguete. Se o foguete, por acaso, se soltasse e caísse a 2 metros, aquele era seu lançamento, 2 metros. Você não podia pegar ele de volta pra fazer outro lançamento. Então, tipo assim, a segurança era bem legal lá com eles. E eu falo sempre pra eles, gente, vamos tomar cuidado com você estar pressurizado. Isso aí sai a mais de 200 por hora, quando ele sai da base. Então, é bem perigoso. Claro, sem dúvida. Olha, gente, super obrigada pela participação de vocês hoje aqui. Meninos, prazer em recebê-los. Voltem sempre. Agora eu já fico imaginando qual é o próximo projeto de vocês. Já tem um, Felipe? Já temos outro projeto de outro foguete, de dois estágios. Que vai sair e depois falta outra parte de cima. Com dois propulsores, estamos pensando nisso. Já pensando até, inclusive, em fazer um foguete que lança pelo celular. Você aperta o botão e lança, sem precisar puxar a cordinha. Estamos em fase de testes. Que bacana, hein? E a gente quer trazer aqui na comunidade, quando sair dessa fase aí do papel, né? E efetivamente vocês tiverem aí o protótipo montado, traz aqui pra mostrar pra gente, pra compartilharmos conhecimento com o público de casa, viu? Obrigada, viu, Felipe? Parabéns. Mais uma vez, né? Você aí faturando mais um troféu, né? Participando de uma competição e provando que é uma mente brilhante. Parabéns, viu? Ou os pais que estão aqui nos bastidores com a gente, parabéns, viu? Pelo filho. Léo, a você da mesma forma. Parabéns. Tem um futuro brilhante aí pela frente, viu? Que você continue inventando cada vez mais engenhocas aí, compartilhando o seu conhecimento enquanto aluno aqui com a gente também, viu? Obrigada. Parabéns, professor. Obrigado. Parabéns a todos eles. Eu queria agradecer também o colégio, que deu todo o apoio pra gente ir lá pro Rio de Janeiro, e ao professor também, que ajudou bastante a gente. E a minha família também, que deu todo o apoio, levou a gente pra testar o foguete, sujou todo o carro em ocasiões lá e foi muito importante a ajuda deles. É, gratidão é tudo, tá vendo? Olha aí, o Felipe é um menino de princípios, né? Muito bom, viu, gente? Obrigada mais uma vez, parabéns e boa sorte, né, Felipe? Porque em março tem febrasse, né? E a gente quer que vocês faturem também aí o prêmio com o Bibo, que é aquele robô super simpático, né? Muito legal, viu? Voltem sempre aqui no programa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.